E aí pessoal beleza JCT aqui hoje Com o vídeo de Battlegrounds Vídeo épico de Battlegrounds Jogando ali com meus amiguinhos Do clã e cara Esse vídeo aqui uma vitória Desculpa o spoiler aí mas é o que aconteceu Tá E teve um pequeno probleminha mano Que eu tava uma trocação intensa mais pro meio do vídeo E sem querer eu apertei F9 E parou de gravar velho então assim ó Consegui com o modo Sombra do Shadow Player Pegar os últimos minutos Dessa vitória né Então vai tá ali certinho ali o momento Que a gente conseguiu consagrar essa vitória Do Battlegrounds Desse round do Battlegrounds Então é isso aí pessoal vou ficando por aqui Curtam a play até o próximo vídeo valeu Na esquerda eu acho Eu vou ver onde os caras vão cair aqui e eu vou ao contrário Caiu nesses prédios Eu acho que eles estão na frente aí Os caras estão vindo lá pra cima Ou todos os times estão caindo lá pra cima Em direção ao Poval e Max Não tô vendo os caras mano É tá em cima Nossa eu tô cunhido É dois times Caiu no prédio no meio Ai Ai Fuguei Fuguei mano Fuguei 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 Ai tá bugado meu bagulho Ah vai se fuder mano Relaxa Não fica ninguém contigo aí Ah não Tá Pelo amor de deus, entra na porta Tô indo aí com a vó Não quero ninguém aqui, vai se foder Matei um Boa Que isso Que violenta Os caras estavam caindo mesmo, os caras estavam lá em cima Eu cheguei primeiro, peguei a arma e os caras caindo ainda Quer mais um aqui? É o famoso errar no pulo Matei, vai lá dar cover por lá Cadê o Max? Tô indo aí, tô indo aí Calma aí, calma aí, tô com cover Se o cara entrar vai levar tira Se entrar vai levar, se entrar vai levar Tem um cara na rua aqui com o ó Tem um cara na rua? Tem um cara comigo Nossa senhora, tem um movimento do caralho aqui vei Ele tá trocando atrás Tem um cara comigo aqui Cara, tem um monte de ego aqui comigo velho Puta que pariu Tenei, tenei, tenei Tenei, tenei, tenei Tenei, tenei, tenei Ai, ai, deu comigo Não, esconde Tenei, esconde, esconde Tenei, esconde Tenei, esconde Tenei, tenei, tenei Cadê esse cara que ele tá dando tiro velho Merda, merda, merda Morreu? Não Tenei, tenei, tenei Tenei, tenei, tenei Tenei, tenei, tenei Tu tá onde? Dentro de alguma casa? Tô dentro de um trailer e o cara não me viu ainda Ele passou por mim, calma Tenei, tenei O Max, onde ele tá atirando? Onde é que ele tá, Max, Koval? O cara tá no meio da... perto de um prédio azul Ó, tem um cara inconsciente aqui, ó Tenei, tenei, deixa ele Ele tá aí perto de ti, Koval? Não Matei, matei, matei tudo Cara, todos Porra, Max! Visual dele, Koval? Não Puta que pariu, joguei muito, velho Fala aí Caraca, jogou nice Pega os loot aí Que o seu brato me dá Ele foi aí pra casa azul atrás de ti, velho Lá, 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 lá Caralho, sofri agora, velho Puta que pariu Tem mira aí, eu ia sem mira aí, munição pra... Pra esse carro Vou entrar no prédio aqui, velho Eu tô com uma M4 Ah, M16 aqui, mas eu tô sem munição já Tem mira X4 Vou usar uma bebida aqui Fica de olho embaixo aí Ó, eu tô na escada Ó, tiro Lá no prédio Lá no prédio Lá no prédio, em cima, em cima, em cima Sabe aí, Max Tá em cima daqui? Aqui, aqui, que rato? Aqui no outro prédio Peguei o cara que tava atrás do Koval Lá no outro prédio Boa Lá no outro prédio Lá no outro prédio Lá no outro prédio Aham Esse peste da frente aí É... Pelo menos uma equipe já matei já, né? Tá valendo Caralho Caralho Ainda bem que eu peguei três pente de munição, cara Se fosse só um, não dava tudo, cara Ó, tem que ter mais Esse cara só caiu, hein Esse cara só caiu O que tu matou? Aham Tem que ter mais amiguinho dele aí Tem que te ligar Eu tô sem coletina, velho Caralho aqui, mano Não morre, não morre Caralho Caiu 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 Mais um Tô sem municiel Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Caralho Salve aí Que pariu, mano Pega aí Pega aí Pega aí Para, para, para Eu não tô mais fazendo Eu não tô mais fazendo Não tô com dinheiro Mas Isso aí Vem pegar Tá bugado Caralho Eu morri pro último nível Salvou Nice O cara matou de doze Pega aqui Pega aí 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 Pega aqui Eu tenho uma Pega aqui Eu pego Pega aqui Pega O eu ó Maxi Borre Um pelo Chris, um pelo Chris Porra, a Chris é nova, mano A Chris, se eu for um tiro Ah, se eu for um pente, já era, velho Obrigado Cara, eu não preciso de mais nada, eu tô pronto para o combate Eu quero testar a Chris Eu quero testar a Chris Eu te dropo ela se tu ficar aqui Vou chamar a cara com 60 balas Tá, me dá as balas, pode ser Fudeu, fudeu, fudeu Tá vindo gás no caso, tá lá longe Ó, entra aqui, ó Eu vou dropar a ump aqui Pega a loot lá A K, a Chris, aliás Pega a K aqui, ó Eu tenho as bar, eu tenho as bar Eu tenho a K, aliás Eu preciso de munição de AK Dropei no chão, hein Eu vou subir lá e vou pegar minha ump de novo Munição Cadê um de AK que eu tô perdido Eu tô de AK, não tá vendo aqui, ó Não, doente Ok, tem o meu gráfico Eu tenho, eu tenho aqui, ó Dropei Vamos ter que ir, que o gato tá vindo O K, ela tá longe já Vamos Só vou usar um kit Caralho, que bala que eu dei ali no último, cara, na moral Só minha frente, ele põe o time inteiro sozinho, já valeu Ah, linda, velho Solamos dois times aqui, cara A gente perdeu três num ali, né Faltou um, acho Faltou um caralho Ah, deve ter morreu pro outro Eu sei que o cara que tava atrás do Coval Ele não tava na casa do Coval Eu entrei, subi lá em cima, eu vi passo e ele entrou assim Subiu correndo lá em cima dele Vou tirar minha marcação daqui Ah, não Vocês tão luteando ainda ou vocês tão correndo? Tô correndo Correndo e luteando Eu tô aproveitando o meio do caminho e agora ainda faço Exatamente Carro, carro, carro Traga você Fala visual aí, produção É, NW Não sei dizer NW, acho Tá longe Tô aqui pra milha dos quatro já Ó, a Royale foi pego Nossa, três segundos depois que eu comecei a sentir o dano do gado, velho Vai dar uma pedra na frente Tá, tamo indo reto com a airdrop dele, ó Vai dar frente, vem lá na frente O airdrop caiu já ou ele vai largar? Já ou ele vai largar? Tá reto com nós quase Olha lá, caiu Nossa, vem na nossa frente Fodeu, ai, fodeu Vamos tretar lá, vamos tretar Vamos tentar pegar Agora eu certeza que vai ter tretas Quem não tem kit aí pra tirar pra guerra Caralho, diminuiu mais ainda aquela porra daquele círculo Melhor correr direto, velho, se não achar um carro correr direto Aqui na rua é capaz de ter carro Covalto, usa o alt pra olhar pros lados Sim Ó, tiro aí na frente Ó, tiro, tiro Ó, montanha lá Vou pegar a couve lá atrás da casinha Não abrindo, não abrindo Vou pegar a couve lá atrás da casinha Vou pegar a couve lá atrás da casinha Me dá, me drop a munição, Max Eu tô ouvindo o alt, cara Eu gosto de ter munição desgastado Aquela munição de Cris, cara Jogou fora? Ah, sim Não, não, não Tá aqui Tem que herd a caça, porra Tem cara pegando a drop lá Ah, foda-se o cara Eu dropei aqui comigo Cedei um tiro Coval, pega essa munição aqui, Coval Essa meira X4 aqui Não devia ter trocado o tiro, velho Agora o cara tá comendo o nosso c**o Tô procurando lá Pega essa meira aqui, pega essa meira aqui Acertou, acertou Acertei um tiro neles Ah, já pegou Vem, vamo, vamo correr, velho Vamo correr pra negativa do mundo Ele vai estar da beleza Vai comendo outro c**o, velho Ele tem muita visão daqui, cara Vamo pegar pela direita aqui Não, melhor aqui embaixo do morro, cara, ó Não, mas daí nós pegamos aquela Acho que fica Ah, vai o coval O réu pro lado e o Max pro outro Eu tô meio sem munição já Tá, vai ser um erro na trocadilha aqui Nós vamos tomar pro gato, cara Vem, eu sei, fiquei Mas o gato não tá andando ainda Ah, mas um e vinte né, cara Se o gato não parava a trocadilha um minuto aqui, fodeu Tem um carro aqui, tem um carro Carro em quatro lugares? Sim, quatro de quatro Bora então Fui Fui Pera aí, não vem os caras, não foda Vamos pegar o carro, vamos embora Tem? Ah, tem Pega, corre em busca aí, não quero correr no campo agora Vai, vai Vai Parque Carro Carro Céu Putz, peor que se for na base de carro fodeu né Vou ter que talvez pegar um barco Que vai ter negro fazendo uma filmapiragem na fonte velho Será que nós achamos o cara ainda? Tem um carro parado lá no meio, ó. Deixa ele lá. Querem dropar aqui já? Pode ser. E para não sermos os únicos aqui, tá ligado? Aqui é um lugar que muita gente fica, que é mais aberto. Tem mais um carro lá embaixo. Mas tem que cuidar que os caras vão levantar a costa, depois que eles não der a pena nós passamos por eles. Tem um cara lá, W285, atrás do Tonel Grande lá, ó. Um cara? Aham. Tem um do meu lado aqui também, dois descendo. Aonde que eu vou? Tô sem visual. Tô vendo, tô vendo. Ô Max, aqui estão três, Max. Tem um squad aqui atrás aqui. Na E75. Tira aí, tira aí. Tira atrás da casa, tira atrás da casa, velho. Não vou ter que movimentar aqui, velho. Aonde é que tem na frente? E75. Na casa laranja ali. E75 vai passar o campo agora. Eu não sei obrigado a passar o campo, vai dar para pegar todo mundo aqui. A gente pode pegar a cobertura nas casas. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Em cima da casa, em cima da casa. Desce um pouco para eles não verem. Desce um pouco para eles não verem. Eu vou avançar aqui na casinha. Esses caras ali conseguiam dar a drop, cara. Não abriu muito, só pega a cobertura. Tão saindo, estão saindo. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Estão vindo, estão vindo. Deixa vindo, deixa vindo, chega mais perto, deixa vindo, deixa vindo. Deixa vindo, deixa vindo, chega mais perto, deixa vindo. Vamos pegar o de trás. Tá afastado. Vai então mira nele, foca nele. Bora, bora, bora. Parou, parou, parou Ó, usar a direita que tá um de baixo Opa, tô tomando tiro, caí, caí Não sei da onde, da minha direita, vou entrar na casa Me revive dentro da casa Levei na direita também Para, 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 para Cuidado, da direita tem É os mesmos caras, eles correram Tem, é os mesmos caras, eles já voltaram já Eles vão lá na árvore, ó Tô vendo, tô vendo Correu, correu pra torre, correu pra torre Tem que sair lá na árvore, deitado, ó Tem dois, tem dois Boa, 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 cai Calma, calma, calma Tem para a direita, tem para a direita, tem mais um lá Corval, cuidado com o direito aqui embaixo Ó, tá subindo a árvore, ó Deitou, deitou Deixei dois na merda Ó, tô me curando Droga a abertura Na minha esquerda aqui Na árvore na esquerda? É, não sei Derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um Tem um na árvore na minha direita e um na minha esquerda Derrubei mais um, derrubei mais um Dois caídos na árvore Tá, calma, tem mais um na minha esquerda, não conseguiu avançar agora Morreu tudo, morreu tudo, morreu tudo Só tem nós vivos, Boa Não tem, tem mais um Tem mais um, seu filho da puta Ah, eu tô viajando, tô convidindo com a H1 Tá, tá em cima Tá em cima, tá em cima Qual andar, Arcoval? Último Último, no terraço, agora eu não sei onde é que ele foi Entra em todo mundo junto, não tem como matar todo mundo Ele tá aí, nessa escada aí Não, não, entra todo mundo junto Espera, ele pode ter caído e dado a volta em você Eu não vi mais ele, ele saiu da minha câmera Morreu como? Morrei Deixa eu entrar, Roy, ó Será que é a granada tabela aqui, velho? Tabela, joga, joga Não, não, vai dar merda aqui, cara Eu vou entrar, tu vem atrás Não, 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 não Sai daí Cara, não vai fechar mais que isso, velho Fecha sim Não Que 12 ele tava Cuida esse caído aí, Max Sei lá Tô de olho, tô de olho Roy, eu vou entrar Sai, Roy, eu vou entrar Tu vem na sequência Eu vou rir Bota no automático Bota no automático Tá Tá onde, tá onde? Tu viu ele? Ele deve ter caído, né? Tá, tá comigo Atira, atira, mata ele, mata ele Pega, pega Boa! Uuuuuh Caralho, velho Boa Nice 20 da só aqui GG Mataram quanto aí? Matei 7 Matei 5 Matei 2 Matei 1 Don't do it, Joggy